Valeu. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o professor Thiago Wellington da Silva Pio, sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, curso especialização em biomecânica na Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou membro do Laboratório de Força Muscular, Sinatopometria e Desempenho Humano da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E essa é a minha palestra, com o título de Estreamento de Força de Conclusão Vascular em Cardiopadas, uma revisão sistemática, até esqueci de arrumar isso aqui, que eu vou ter hipertensos, que está indo para o meu artigo, é uma atualização do que eu fiz no meu TCC defendido no ano passado, na graduação defendida no ano passado. E, com isso, eu vou dar início aqui, começando, sobre definição da hipertensão arterial. Segundo o Anger etial 2020, a hipertensão arterial ou hipertensão arterial sistêmica é definida como a crônica, em que a pressão dos vasos sanguíneos fica de forma constante, igual ou acima de 140 mmHg, a pressão arterial sistólica, igual ou acima de 90 mmHg, a pressão arterial diastólica, em exames em dois dias diferentes. Ou seja, quando o indivíduo vai fazer um exame e é detectado esse nível pressórico e ele volta num dia, num outro dia e tem o mesmo nível, pode ser considerado que o indivíduo esteja com hipertensão, ou próximo disso. Aqui tem uma tabela sobre hipertensão arterial, que eu peguei lá no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Departamento de Hipertensão Arterial, em que eles classificam a hipertensão, os níveis pressóricos. Ou seja, a base de 130 mmHg, a pressão arterial sistólica e a base de 85 mmHg, a diastólica, é considerada normal. De 130, de 139 mmHg, a sistólica, de 85 mmHg, a diastólica, é considerada normal limítrof. Ou seja, está no limite entre o normal e o hipertenso, de 140, 159 mmHg, a pressão arterial sistólica e 90, 99 mmHg, a pressão arterial diastólica, já se caracteriza como hipertensão arterial leve, ou estágio 1, quando se está a 160, 169 mmHg, a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica está a 100, a 109, é 2, e acima de 180, a sistólica e acima de 110, a diastólica é 3, além da hipertensão sistólica isolada, quando a pressão arterial sistólica é maior do que 140 e a diastólica é igual a abaixo a 90. Algumas causas que levam a esse quadro, segundo o Ministério da Saúde, são fumo, bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, sedentarismo, consumo excessivo de sal, altos níveis de colesterol. E os meios de prevenção, segundo o Ministério da Saúde, é manter o peso corporal adequado, se necessário, mudando os hábitos alimentares, não usar em excesso sal, praticar exercícios físicos regularmente, ou seja, também, essa parte dessa prática de exercícios físicos entra também na questão da reabilitação do indivíduo cardiopata, abandonar o fumo, moderar o consumo de álcool, evitar alimentos gordurosos, controlar a diabetes caso o indivíduo for diabético. Sobre o treinamento de força hipertensual arterial, tem alguns artigos que já mostram as evidências, que através de revisões sistemáticas com metanálise ou sem metanálise, artigos originais, em que o treinamento de força, por si só, já causa um certo controle da pressão arterial em indivíduos hipertensos. Muito, como podemos ver aqui, esses posicionamentos do American Heart Association e do American College of Sports Medicine, quando observamos esses posicionamentos, geralmente eles ligam mais a questão do treinamento aeróbico em relação ao treinamento anaeróbico, o treinamento de força em relação ao controle da pressão arterial e também a reabilitação cardíaca. Só que, com o passar do tempo e o desenvolvimento de novos estudos, foi se mostrando que o treinamento de força, por si só, ou em combinação com o treinamento aeróbico, conforme o tempo foi passando na publicação, na produção de estudos sobre o assunto, foi observado o benefício do treinamento de força em relação a doenças cardiovasculares, a hipertensão em específico, né? Os posicionamentos agora, eles falam sobre a prática conjunta entre o exercício aeróbico e o exercício anaeróbico, ou seja, exercício de treinamento de força, por exemplo. Bom, agora vamos entrar no método, no método que é um tema, uma das partes do tema dessa apresentação e do meu estudo, que nasceu lá do meu TCC, que é o treinamento de força em conclusão vascular. O treinamento de força em conclusão vascular, ele foi criado e desenvolvido pelo Yoshiaki Sato. Ele é médico, ele é japonês, um médico, que ele idealizou a questão do treinamento de conclusão na década de 60, em que ele, quando ele foi frequentar um templo, um ritual religioso no templo budista, e quando ele se sentou sobre os calcanhares, como é feito lá no Japão, ele sentiu a dormência nas pernas e sentiu uma certa rigidez nas pernas. E com isso, ele foi pensando sobre essas questões. E ele era fã de fisiculturismo já nessa época. Com o tempo, ele foi pensando, foi desenvolvendo e conseguiu criar esse método. Só que esse método não veio de graça, porque ele sofreu uma embolia pulmonar. Apesar dos ganhos que tem esse método, ele quase morreu. Mas só que com o tempo, ele foi fazendo os estudos junto com outros pesquisadores e desenvolveu esse método como conhecemos hoje. Em relação aos benefícios do treinamento com conclusão, que eu observo na literatura, vem maior recrutamento de fibras musculares tipo 2, aumento do IGF-1 na corrente sanguínea, aumento da GH circulante, aumento da hemoglobina, aumento da expressão de emitor e efeito de transferência cruzada. E o treinamento com conclusão, ele é dividido em três tipos de treinamento, três formas de treinamento. O treinamento de força com conclusão vascular, o treinamento aeróbico com conclusão vascular e usado em estado de repouso. Esse tipo de método, que é o treinamento com conclusão, ele foi inicialmente chamado de cátice. Eu acho que até hoje no Japão é chamado assim. E inicialmente foi utilizado através do treinamento de força, em que é caracterizado de uma forma de serem treinamentos de baixa intensidade, em que há uma restrição do influxo sanguíneo, uma restrição maior do influxo sanguíneo. Ainda não é uma padronização na prática do treinamento de força com conclusão vascular. Muitos utilizam percentual de pressão arterial, outros utilizam percepção subjetiva do esforço. Tem vários meios que os pesquisadores utilizam quando se faz esse tipo de prática. E tem alguns estudos que mostram que, na verdade, a maioria dos estudos do treinamento de conclusão vascular são voltados para a reabilitação múltiplo esquelética, reabilitação pós-cirúrgico. Por exemplo, recuperação após uma artroscopia do joelho, o osteoartrite no joelho, entre outras coisas. E mais voltado também para pesquisas em relação à hipertrofia muscular e desenvolvimento de força. Esse amédito, como foi dito anteriormente, que o próprio osteoartrite quase morreu devido a embolia pulmonar que teve nos testes dele em relação à prática. Também tem outros possíveis efeitos colaterais, em que Nakajima observou, no estudo que ele fez no Japão, foi um estudo nacional em que ele visitou vários centros de treinamento, clínicas, hospitais, entre outros lugares, que utilizavam o método para ver os efeitos colaterais e se eram frequentes efeitos colaterais do treinamento e conclusão nos praticantes. Aí ele observou que teve casos em que aconteceu anemia cerebral, calafrios, dor, edema, fraqueza física, hemorragia subcutânea, hipoglicemia, palpitação, raboidomiólise, sangramento nasal, trombo venoso. Só que uns teve um maior número de casos, um maior percentual de casos, e outros teve casos mais raros em comparação uns aos outros. E Osawa e colaboradores, em 2015, publicaram um estudo de casos em que um paciente idoso, que tinha cardiopatia e também era diabético, ele teve um deslocalamento da retina. É na prática do treinamento e conclusão. Só que não tem, assim, não tem uma especificidade da causa em relação ao porquê disso, né? Como pode dizer, pois, mais à frente, vocês vão observar os artigos que eu selecionei, né? No meu estudo, é que houve uma certa segurança na prática do treinamento e conclusão em indivíduos hipertensos. Pode ser que há uma influência entre essas duas patologias juntas com indivíduos que pode levar a essa situação. Bom, agora vamos entrar na parte da metodologia em si, da revisão sistemática em si, pois a ideia dessa apresentação minha foi fazer tipo um dois em um. Falar um pouco sobre o assunto e também falar sobre a estruturação de uma revisão sistemática. Bom, esse estudo seguiu a recomendação Prisma, que, para aqueles que não sabem, a recomendação Prisma surgiu de um grupo de pesquisadores que são especialistas em relação à revisão sistemática e meta-análise, que estavam insatisfeitos com a qualidade encontrada na literatura das revisões sistemáticas. Com isso, em 2008, eles se reuniram no Canadá por três dias e definiram os critérios que levavam ao Prisma. O Prisma é uma lista, um checklist, em que é como se fosse um guia de como fazer uma revisão sistemática, onde você consulta ele e vai montando o seu trabalho em cima dele. Inclusive, tem um site específico dele, em que se pode fazer o download da checklist, se pode fazer o download do fluxograma específico do Prisma. E muitas revistas, várias revistas, só aceitam a publicação de uma revisão sistemática quando tem o Prisma. Quando não tem, eles botam para voltar e fazem o requerimento ao autor para que seja utilizado o Prisma. Atualmente, eu passei o meu estudo para o Review Manager, versão 5.4. O Review Manager é um programa de computador desenvolvido pela Cochrane, que é a Fundação Cochrane, que é uma das mais importantes em relação a estudos de revisão sistemática e meta-análise, em que tem o objetivo de, podemos dizer, facilitar a vida do autor. Pois, lá dentro mesmo, você tem como fazer o fluxograma de estudos, tem como fazer a análise de viés dos estudos e escrever o próprio artigo dentro do programa. Em que ele é bem rico e bem completo. O melhor de tudo, é gratuito. O objetivo desse meu estudo é investigar os efeitos extremos de força oclusão vascular na pressão arterial sistêmica em indivíduos hipertensos. Seguindo a estratégia pico, pois, para se fazer um artigo, escrever um projeto, um artigo, um estudo, de forma mais organizada, é muito, e também focado, é muito interessante usar a estratégia pico. Cada letra representa um item, que é p, seria o paciente, participante ou o caso, i, seria a intervenção, que será utilizado no estudo, o C, seria a comparação ou controle, e o O, seria o desfecho do estudo, desfecho esperado. Bom, aqui, o meu P seria os indivíduos hipertensos, o I, seria o treinamento de força oclusão vascular, o C, seria comparar com o treinamento de força, e o O, seria o desfecho da pressão arterial. Os critérios de inclusão do meu estudo são artigos originais que investigam sobre o assunto tratado no mesmo, com homens e mulheres em hipertensão arterial, e estudos publicados em inglês. Critérios de exclusão são as revisões sistemáticas e meta-análise, e cartas do editor, resumos de congresso e literatura cinza, que são monografias, dissertações, etc. Bom, já falei um pouquinho sobre o Prisma. As bases que foram consultadas até o momento foram o PubMed, Scopes, Sport Discos, Web of Science e Cochrane Library. Do meu estudo original, do meu TCC para esse, eu adicionei o Cochrane Library, pois eu vejo como uma base excelente quando se faz uma pesquisa de revisão sistemática, seja com ou sem meta-análise, pois na base de pesquisa deles, na base de dados deles, só se encontra ensaios clínicos, ou ensaios aleatórios, randomizados, e revisões sistemáticas seguindo a metodologia Cochrane, que é a específica deles, que é a referência. E os descritores utilizados nas minhas buscas foram Blood Flow Restriction Training, Blood Flow Restriction G-Size, Calaxo Training, Resistance Training with Blood Flow Restriction, Vascular Occlusion Training, Hipertension, Hipertensivo Subject, Hemodynamics, Blood Pressure. Uma das bases para se fazer uma revisão sistemática é a organização. Eu usei o Excel para organizar os números, os descritores, os artigos encontrados, tudo, catalogando os artigos. Como podemos ver aqui nessa imagem, eu peguei, fiz essa busca por pares nas plataformas, nas bases de dados, através da busca entre título, resumo e palavras-chave, separando por base, como aqui nessa imagem está aparecendo. E aqui eu mostro como eu separei os artigos, porque eu botei base de dados, autor e ano, título, botei periódico, que foi publicado o artigo, o DOI do artigo, que seria o identificador do artigo, em que clicando ele vai direto para ele. E assim a gente vai montando uma revisão sistemática. Inclusive, quando fazemos esse tipo de catalogação dos artigos, nos facilita em relação a não deixar passar algum artigo e também facilita na contabilização de artigos repetidos. Que vamos ver um pouquinho mais à frente, quando for falar sobre o fluxograma, essa situação. Bom, o fluxograma, como podemos ver aqui, é dos artigos encontrados nas bases de dados, utilizando os descritores por pares, como foi visto anteriormente. No pão médio, encontrei 24 artigos, escopos 203, esporte discos 243, web of science 789, Cochrane Library 38, somando, dá um ano de 1299. Depois de eliminar as duplicatas, restou 1280 artigos. após ser analisados, os artigos vão por título, e, caso chamasse a atenção por resumo, 1250 artigos foram excluídos e sobraram 30 rasteados. esses 30 sobraram 16 para ser avaliados e para a elegibilidade do artigo, e desses 16, 11 foram excluídos, com justificativa, que foi carta ao editor e resumo de conferência. Sobrando, assim, cinco artigos. quando se faz uma revisão sistemática, os passos que se devem tomar são esses. Primeiro, fazer as buscas por pares. Primeiro, também, dependendo do tema, consultar o Tessauro sobre Tessauro de Ciências da Saúde, ou seja, as bases de descritores, de Ciências da Saúde, para observar se lá já há descritor voltado para o tema que abordado na revisão sistemática porque é pretendido e caso não ter, aí tem que adaptar, como eu fiz. Ler, procurar na literatura, vai lendo artigos e vendo quais os destitores utilizados para aquele tipo, aquele tipo de intervenção, de estudo e tal. Por exemplo, o treinamento com conclusão, ou também conhecido como treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele não é encontrado no MASH Terms lá no PubMed. Ele não é encontrado. e isso dificulta muito a questão das buscas por pares em base de dados. Aqui está a tabela de estudos inclusos. E, curiosamente, os cinco estudos que foram inclusos são cinco estudos que têm origem no Brasil. Araújo Etial fez a intervenção de forma aguda em mulheres hipertensas e ela não fez randomização de estudo nem nada. E ela fala no artigo dela que ela pelo que ela observou na literatura e tal eles foram podemos dizer assim pioneiros nessa aplicabilidade do treinamento de força e conclusão em indivíduos hipertensos. em que no caso foram mulheres hipertensas. Se vocês observarem a maioria dos estudos são com mulheres só um que é com homem. E ela fez treinamento foi com foi leg press e foi controlado também controlado e os resultados demonstraram a queda na pressão arterial sistórica diastórica pressão arterial média durante 15 30 45 60 minutos pós exercício no treinamento de força de conclusão vascular e o efeito potensur durou por mais de 60 minutos no grupo de treinamento de força conclusão e no grupo de treinamento de força com intensidade média não durou menos que 60 minutos já César que fez um estudo bem controlado e fez randomizado também foi bem legal o estudo dele com mulheres hipertensas também fez com três grupos que foram o grupo de alta intensidade o grupo conclusão vascular e o grupo controle que ele observou redução de 10 98% da pressão arterial sistólica 12,13% da pressão arterial diastólica e 11,52% da pressão arterial média e 10,81% do produto inclusive nesse estudo do César ele é o único entre os outros artigos ele é o único que relata que as participantes são medicadas os outros não citam isso aí Pinto fez com 18 mulheres hipertensas o tremor de força foi 3,10% com 20% de 1RM que o Pinto foi se não me engano é cadeira extensora é houve uma queda do débito cardíaco resistência vascular sistêmica lactado sanguíneo tremor de oclusão vascular comparado tremor de força com alt intensidade o Pinto junto com o Polito é também com mulheres hipertensas fez 3 sessões randomizadas em que foi 3 de 8 com 20% com 20% de 1RM é oclusão e o treinamento sem oclusão foi 3 de 15 mas só que com os mesmos é mesmo percentual de RM e teve aumento das variáveis de pressão arterial sistólica e diastólica do produto resistência vascular sistêmica no treinamento de força com oclusão vascular em comparação treinamento de força sem oclusão e Martins o único que fez com homens com homens hipertensos de meia-idade e tinha já uma certa experiência em treinamento de força ele realizou 2 sessões treinamento de força e conclusão com 3 séries até a falha concentrada com 30% de 1RM e treinamento de alta intensidade com 3 séries até a falha concentrada com 70% de 1RM e observou que ambos os protocolos de treinamento mostraram significante diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica e frequência cardíaca após 10 minutos e até 60 minutos mostrando maior redução do treinamento de força com oclusão vascular a partir de 20 minutos pós exercício comparado ao treinamento de força com alta intensidade a análise de qualidade do estudo foi feita através do Testex que é uma escala criada por Smart Etial e publicada em 2015 que ela é baseada na escala Pedro entretanto a Testex ela é uma escala voltada para atividade física para exercício físico e por isso que a pontuação dela também é maior do que a da Pedro e ali foi analisado os artigos conforme os itens do Testex o artigo de Araújo e Etial teve 8 pontos de Céu e Etial 13 pontos Pinto e Etial 10 pontos Pinto Polito 10 pontos Martins e Etial 9 pontos e foi feita lá no Review Manager como eu havia dito a análise de viés desses artigos mostrando que o risco de viés de cada artigo ali o percentual de cada artigo de risco de viés como pode observar podemos observar nas duas imagens o gráfico e o sumário a limitação da pesquisa foi que o treinamento de conclusão vascular não tem descritores em ciências nas bases de dados de descritores em ciências de saúde é necessário mais estudo sobre o assunto já observei já vi alguns artigos que mostraram que o treinamento de conclusão por si só é seguro entretanto é importante fazer mais estudos sobre isso tem já alguns artigos que mostram que em relação à hemodinâmica está indo incerto essa questão do treinamento oclusão e segurança os autores que eu já vi falam que não falam mal também não falam bem falam que está inconclusivo ainda sobre essa questão e mais necessário também mais estudos com indivíduos de sexo masculino pois como podemos ver ali nos artigos observados dos cinco um só abordou indivíduos de sexo masculino pode haver uma diferença significativa entre os mesmos com a prática do treinamento de conclusão a pressão arterial dos indivíduos hipertensos sexo masculino em comparação ao sexo feminino pode haver diferença maior ou não pode haver diferença alguma isso aí só o tempo a ciência vai dizer aqui estão as minhas referências para essa apresentação que fiz bastante dedicação bastante carinho e obrigado pela por todos aí pela atenção o som